Você notaria se sua linha do tempo tivesse sido, resetada. Como saberia, se não está vivenciando os mesmos eventos da semana passada, ou do dia anterior. Ou, quem sabe, de uma outra realidade. E se, de repente, descobrisse possuir na memória o conhecimento de duas realidades, duas linhas temporais distintas coexistindo simultaneamente em suas lembranças. E se sentisse viver a vida de um, outro você. Ou que um, outro você, estivesse vivendo sua vida. E se você pudesse vislumbrar esse outro lado. Mas. E se esse vislumbre dimensional pudesse ser fatal, porém a única maneira de salvar alguém que você descobriu amar de paixão, e que não mais existia. E se soubesse ter a responsabilidade de evitar um assassinato que já aconteceu. E se descobrisse que sua linha do tempo fosse apenas uma realidade paralela replicante. Viagens no tempo, mundos paralelos e paradoxos, três complexos e instigantes mistérios, intrinsecamente interligados que sempre despertam nossa curiosidade e promete dar nó no nosso cérebro. E se você tivesse a chance de retornar ao passado e resolver assuntos mal acabados com alguém. Contudo. E se esse trauma do passado que te feriu, fosse o que define quem você é, hoje. Ou. Se ao mexer no que já estava estabelecido, desencade-se resultados imprevisíveis e mecanismos de defesa da história, como contramedidas do próprio tempo. Porém, e se, para poder seguir em frente, inevitavelmente precisasse, repará-lo. Usando como premissa os inevitáveis efeitos paradoxais de uma hipotética ingerência humana no fluxo temporal, a série O Paradoxo 99 se desenrolará através dos resultados esperados, e adversos, da empolgante possibilidade de se deslocar entre realidades alternativas, e no espaço-tempo. Assim como das implicações éticas, existenciais e filosóficas desse recurso na vida dos personagens tendo como pano de fundo uma busca e salvamento no passado dos icônicos anos 90. O que? Clichê. Bem, talvez. E se tudo isto fosse possível através de um simples smartphone? Tá bom, não tão simples assim, de uma máquina do tempo travestida de smartphone. Bom, para descobrir as respostas a essa e muitas outras intrigantes situações, é só começar a acompanhar a série O Paradoxo 99. Baixe grátis agora mesmo os episódios nas principais lojas, Amazon, iTunes e Google Play Livros. E acompanhe conosco a trajetória de Danny, um jovem que trabalha para a polícia de Muriti, uma pequena cidade do recôncavo baiano, e que se descobre apaixonado e tendo estranhos sonhos eróticos.